Olá, alunos do sexto ano! Tudo bem com vocês? Tudo bem, professor? Aí sim, estamos juntos, topzera, mais uma aula de geografia. Vamos que vamos! Eu sou o Richard, professor de vocês, e na aula de hoje nós vamos abordar um pouquinho das transformações das paisagens naturais e antrópicas, né? Ver aí como que essas paisagens se transformam e o que é essas palavras, né? Natural, antrópico, hoje a aula é bem legal, acompanhe comigo. Primeiro, vamos refletir, como sempre. Quais transformações na paisagem do seu município ocorreram recentemente ou chamaram a sua atenção alguma transformação, hein? Essas mudanças, essa transformação foi positiva ou foi negativa? Sabe que o fato de eu for lá e ter uma casa amarela e eu resolvo pintar ela de azul, você sabia que transforma a paisagem também? É, uma pintura de uma casa pode transformar uma paisagem. Mas essa ação, ela é uma ação natural ou ela é uma ação antrópica? Ah, então existem dois tipos de nós transformarmos a paisagem. A gente pode transformá-las enquanto uma ação natural ou uma ação humana. Acompanhe aqui comigo, né? Que nós temos dois agentes transformadores da paisagem. Os fenômenos naturais, que é uma ação da natureza, a água da chuva, por exemplo, né? Um termoto, ou um vulcão, sei lá, né? No Brasil não, mas no passado sim, mas hoje não. Ou ainda uns fenômenos antrópicos, que é toda ação do ser humano. A palavra antrópico, que eu já tinha mencionado em aulas anteriores, vem de antropo, e antropo é o homem, né? Então, antrópico é a ação do homem na transformação dessas paisagens, ok? E aí nós começamos pelos fenômenos naturais, tá bom? É, considerando aí os principais fenômenos naturais, nós temos dois tipos. Nós temos os agentes internos, que nós vamos falar agora de endógenos, endógenos, e nós temos os agentes externos, que nós vamos falar, que são os agentes exógenos, que transformam a paisagem. O que, como assim, dentro? É, vem aqui comigo, ó. Os agentes endógenos, portanto, são agentes internos, que acabam transformando a paisagem. Dentro, lá, da crosta terrestre, você vai ter ali, ó, uma dinâmica tal, através do que nós chamamos de movimentos convectivos, dentro de uma da camada de magma, denominado de astenosfera, né? E esses movimentos, então, eles acabam fazendo com que você tenha uma liberação daquele magma. À medida que esse magma chega em contato com a superfície, ele deixa de ser magma para ser a lava. E aqui, então, nós temos um agente endógeno, que é um agente interno, que provocou o vulcanismo, né? E aí, olha que foto legal. Uau! É, legal, né? E aí, os agentes exógenos. Exógenos são aqueles que são transformados externamente. Aí, você tem a ação dos ventos, da água, das chuvas, né? Olha, acompanha aqui comigo, ó. É considerado um dos principais fatores de modelagem e transformação dessas paisagens. Dentro desses agentes, né? Então, nós temos aí, ó, como eu falei, o vento associado à poeira, o aumento da temperatura ou redução da temperatura. Por quê? Porque as rochas, elas têm coeficiente de dilatação diferentes. Então, tem rochas que, com a temperatura muito alta, elas se dilatam. E a outra, com a temperatura muito baixa do tempo, atmosférica, ela contrai. E isso vai criando fissuras. Portanto, ele transforma. E olha aqui, ó. Uma geleira aí, né? Que bacana. Uuuh, topezeira, hein? Aí sim, é, tá aí, ó. Então, uma geleira também, né? Ela é responsável com um agente exógeno. A água do mar, que fica batendo lá e transformando, né? Aquelas montanhas, aquela paisagem litorânea, formando falésias, por exemplo, é, aquilo ali também é um agente exógeno. Exógeno, agente externo. Beleza, gente? Tá aí, bem bacana. Agora, vamos falar sobre os fenômenos antrópicos. Aí, o homem. Será que o homem transforma a paisagem? É muito amiguinho. É muito amiguinha. Acompanha aqui comigo, ó. Os seres humanos, né? São, talvez, eu creio que são os maiores responsáveis na transformação da paisagem. Lembra da aula que nós vimos anterior? Se você não viu, veja. Falando sobre brumadinho. É. Então, aquele rompimento da barragem, a própria construção da barragem já transforma a paisagem. As construções civis, do modo geral, né? E aqui, olha que bacana, eu peguei uma foto da construção da estrada de ferro aqui na nossa Serra do Mar. Viu que legal? Né? Bem bacana, tá? Então, a construção de cidades, estradas, casas, as perfurações, as pontes, tudo isso são fenômenos antrópicos, ou seja, ações do homem na transformação da paisagem. Vamos a uma atividade bem bacaninha? A paisagem é constantemente transformada pelos fenômenos naturais e antrópicos. Pensando na realidade do seu município, cite um fenômeno natural e um fenômeno antrópico que você percebeu na transformação da paisagem. Esse tá facinho, hein? É só pensar, lembrar, eu vi isso, eu vi aquilo, e escrever com uma letra bem bonita que eu aguardo vocês com uma possível resposta. Até mais! Tchau! 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 Olá, meus queridos e queridas, tudo bem? Então, fizeram a atividade? Ficou bem bacana? Capricharam bem bonito na letra? Aí sim! E você? Tudo tranquilo aí? Aí sim! Toca aqui! Aê! Joia! Vamos nessa? Vamos lá! Dentro, então, essa é uma resposta pessoal, né? Então, porque é o seu município. Mas a gente espera que você perceba as transformações naturais, né? Como, por exemplo, uma enchente, né? É bem verdade. Aí você tá certo, hein? Eu pensei aqui comigo agora. É, mas uma enchente tem a ver com o fenômeno antrópico também? Tem! Afinal de contas, um rio, se ele vai ter uma encheia do rio, a cheia do rio é um fenômeno natural. Porém, quando a gente coloca muitos resíduos dentro do rio, que vai entupindo aquele rio, aí ele deixa de ser a pera. É um fenômeno natural provocado por uma ação do homem. Ou até mesmo o ser humano acaba ocupando um leito menor do rio, que é um leito justamente de cheia. Aí o ser humano fica bravo porque o rio tá enchendo e vai invadindo as casas. Mas o lugar que ele estava ali não era propício para a construção. Mas sim, as enchentes seriam um exemplo de um fenômeno natural. Desmoronamentos, um processo de erosão, né? Como o transporte do intemperismo da rocha que sofreu uma intemperização, né? Uma desagregação. Então tudo isso seria um fenômeno natural. E um fenômeno antrópico? Ah, boa! A pintura de uma casa que eu comentei antes, construções civis, perfurações, desmatamento para que possa trabalhar no campo, na agricultura, ou até mesmo áreas de pastagem na pecuária. Sabe que a agricultura mais pecuária é da agropecuária, né? Entre outros. Ah, que legal, professor! Essa eu acertei, ficou bacana mesmo. Então tá bom. Vamos falar agora de outro assunto, né? Dentro dessas questões aí das transformações da paisagem. Altitude, relevo e vegetação. Por que será que os picos das montanhas não têm vegetação e os mais elevados ainda possuem neve? Olha que chique, ó. Vem aqui a vegetação e de repente neve. É uma paisagem muito bonita, mas tem um porquê, né? E a questão está entre a relação altitude, relevo e vegetação. Sabe que quanto mais elevado eu vou no relevo, menor é a temperatura. Consequentemente, as árvores não vão querer gostar de uma temperatura fria. Elas congelam. Então elas vão até uma determinada altitude. E quando falamos de relevo, relevo está linkado, conectado com a altitude, tá bom? E quanto maior for a altitude, menor será a temperatura. Portanto, relevos muito íngremes, muito elevados, muito acidentados e com altitude elevada, a tendência é você ter neve ou ter o afloramento rochoso e não ter ali vegetações. Tudo bem? Então é isso. Olha que bacana aqui essa imagem que eu coloquei, acompanhe comigo. Então, primeiro, né? Ele é praticamente um gráfico e nesse gráfico você sai de uma altitude de mil metros e vai se erguendo até 8 mil metros, tá bom? É, mas aparece até 8 mil, já chega próximo lá do Everest, no Himalaia. E 7 mil metros seria aproximadamente aqui o Aconcagua, na Cordilheira dos Andes, que é o pico mais elevado daqui, tá bom? É. E aí o que que acontece, ó? Você tem ali um nível de vegetação, né? Essa vegetação vai diminuindo, ok? Até que ficar rasteira e depois vem neve e os picos da montanha. Tá vendo? Aquilo que eu tava falando antes. Então qual é o fator aqui? É o fator relevo associado à temperatura e altitude. Viu que bacana? Legal. É. O ser humano depende diretamente da natureza. E olha um coração. Ah, que romântico, que lindo. Ou, é, um coração. Ok, legal. E aí o que que acontece, meus queridos e queridas? Nós temos uma integração direta com a natureza, porque nós utilizamos os recursos naturais renováveis ou não renováveis. E essa inter-relação homem-natureza tem que acontecer com equilíbrio, né? Tem que acontecer com consciência. A gente não pode chegar lá e detonando tudo, não é verdade? Temos que lembrar que as gerações futuras, inclusive a de vocês, a minha, tem que também usufruir dos mesmos direitos que nós. Portanto, nós cuidamos hoje do ambiente para que amanhã esse ambiente também continue. E isso é o processo de sustentabilidade. Olha aí, as relações sociedade-paisagem. Para suprir, portanto, as necessidades humanas, né? As técnicas foram sendo aprimoradas cada vez mais, o que vai afetando aí a natureza, né? E essa inter-relação homem-natureza ou sociedade-natureza por meio do trabalho, né? Devem ser sempre conscientes, resultando em transformações da paisagem. Mas de uma maneira bacana, né? De uma maneira legal, consciente, sabendo até onde o limite do ser humano deve ir. Para não atrapagar a flora, a fauna, ecossistemas ou biomas que estejam em equilíbrio. Não é verdade? Beleza? E olha que bacana isso aqui. Agora nós vamos para os recursos hídricos. Vem cá. Os recursos hídricos, para nós, seres humanos, enquanto sociedade, nós utilizamos para N coisas. Ô, professor, não lembro o que é o recurso hídrico. É, lembra? É a água disponível para o nosso uso. Nós usamos a água para quê? Produção de energia elétrica, agricultura, irrigação, pecuária, para hidrovias. Tem uma aula bem legal falando sobre isso. Eu estou lembrando aqui. Volte lá, reveja, tá bom? E temos aí a questão dos solos. As atividades econômicas, depende do solo. As construções civis. Imagina se eu vou construir lá um prédio de 20 andares, num local de areia. A areia, ela vai começar a pender e vai desmoronar tudo. Então, depende do tipo de solo. Ora, metrô, por exemplo. Como é que eu vou colocar um metrô num solo que não é propício ao desenvolvimento dele, subterrâneo? Então, tudo isso tem que ser analisado. O solo é muito importante, tanto na construção civil, como também em atividades econômicas. Principalmente na agricultura e também na pecuária. Mas aí a pecuária tem um problema. Você sabe que aqueles animais que estão em pastagem podem ir compactando o solo. A agricultura também tem problema, porque começa a exigir mais, né, a maximização, aumento da produção agrícola. E que, consequentemente, né, o solo vai ficando cansado. Daí vem com correções, com agrotóxico. E será que isso é bom? Pois é. Olha aí, ó. Os nossos, como nós utilizamos, a sociedade utiliza os recursos naturais. Ó, geração de energia, plantio, ó, com técnicas de irrigação, aproveitando, né, a água. E também, olha aí, ó, para o transporte, né, muito utilizado, tá? Ó, professor, e quando tem aí desníveis, e aqui são todos rios de planície, aqui é rio de planalto. Mas quando tem desnível, aí você tem as eclusas, por exemplo. É uma espécie de um elevador. O navio vai lá, entra na eclusa, vem a aguinha lá, que o navio tá boiando, e daí ele segue o seu fluxo. Olha que legal, né? É. E a sociedade, então, e esses recursos naturais? Veja só comigo. O relevo. A atividade agrícola. Quando você tem uma atividade agrícola dentro do relevo, né, e o relevo é muito acidentado, faz-se um terraciamento através de curvas de nível, ou plantio de curva de nível. O clima também, né, é importante, ó, associando, então, as diferentes áreas de condições climáticas, né, e essas áreas, quando são desfavoráveis a determinado tipo de planta, determinado tipo de cultura, aí você tem toda uma tecnologia por trás, como, por exemplo, a questão dos transgênicos. Olha aí que legal, né? As técnicas de irrigação, pense comigo, né, regiões de seca. Eu, por exemplo, tive o privilégio de estar numa cidade, lá em Pernambuco, oeste de Pernambuco, e eles utilizavam a técnica de extração do rio, da água do rio São Francisco, para irrigação de todo aquele lugar. E eles são exportadores, né, de laranja, de uva, tá vendo? Então, tudo isso é bem legal. E como que eles fizeram aquilo? Através das técnicas de irrigação em uma área seca, não é verdade? É, nessa cidade que eu estou falando, chama-se, você tem ali Juazeiro, do lado da Bahia, né, e você tem a terra lá, onde grandes músicos acabaram se formando naquele espaço. Beleza? Então, olha aqui que legal que eu estava falando, olha o terraciamento lá, tá vendo? Isso aqui é China, né, e ó, é tudo montanhas. Mas como é que eu vou plantar na montanha? Não dá, né? Então, eles fizeram ali, parecem umas escadinhas, professores, isso, e feitas com curva de nível, é estudado, e aí você vai plantando ali arroz, né, naquele espaço, tá? E olha aqui que legal aqui também, né, ó, técnica de irrigação. Então, ali colocando a água para aquele tipo de planta numa região, talvez mais seca, e olha como a planta está bonita, tá vendo? Então, tá aí, ó. Vamos para uma atividade? Agora é a sua vez. Explique com suas palavras a importância dos recursos naturais para com o ser humano e a sociedade. Eu aguardo vocês com uma possível resposta. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.